A capacitação online durou 4 dias. 10 mil jovens de 17 a 29 anos de vários estados do Brasil tiveram a oportunidade de aprender mais sobre empreender. Para conseguir o curso, eles se inscreveram no programa Juventude Empreendedora 2020, idealizado pelo Fórum da Juventude da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Mas assistir as aulas online de casa foi só a primeira fase do programa, ou seja, depois que eles se inscreviam, tinham acesso a essa capacitação, em seguida vinha a terceira fase do programa. Eles tinham que apresentar um plano de negócio. Os 30 melhores eram selecionados para ganhar uma espécie de mentoria, também online, por cerca de 3 meses. Aqui em Goiás, dos 1.308 inscritos, 3 ganharam a oportunidade de realizar o sonho de pôr em prática o próprio negócio. Entre eles está a jovem Jaqueline Moraes, de 18 anos, de Minasul. Ela elaborou uma empresa no ramo de confecção e ganhou na categoria Destaque. Soube do programa por acaso e nem imaginava chegar tão longe. Senti um orgulho muito grande de mim mesma, pois entre milhares de pessoas eu consegui. E com isso, eu consegui ver que eu sim tenho capacidade de alcançar todos os meus sonhos e objetivos. Agora vai tentar pôr o plano em ação e conseguir ganhar dinheiro para pagar a tão sonhada faculdade de direito. Uma oportunidade que pode abrir os caminhos para uma carreira promissora, não só para ela, mas para muitos jovens. Conseguir realizar o meu sonho de pagar a minha tão sonhada faculdade de direito, a partir de um negócio, um projeto, que eu mesma criei, é muito importante para mim. Pois essa é a única forma que eu consigo ver pagando a minha faculdade. Pois, infelizmente, eu não tenho ninguém que possa me ajudar.